Estamos aqui com o Alvinho e o David que estreou hoje, placar de 80 a 72, no finalzinho vocês conseguiram reverter a maior parte do tempo que o MSG ficou na frente, começar com o Alvinho primeiro. Alvinho, fala o que você achou do jogo, dessa partida em geral. Eu achei que a equipe do MSG das Parabéns começou o jogo muito bem, aproveitando bem os lances de fora, e aí a partir do momento que a gente mudou a defesa, nós começamos a entrar no jogo, estamos um pouco a passar a frente, mas o resumo eu acho que foi a defesa, a defesa da equipe toda, a gente começou a marcar a quadra toda, e foi tirando aos poucos, e faltava só o momento de virar o jogo, e o que aconteceu? O Caçaço também influenciou um pouco, você também conseguiu dar alguns bloqueios ali, duas enterradas bonitas também. Sobre essa parte mais técnica do jogo, você acha que ainda tem alguma coisa pra consertar, enfim, o que você visualiza pra frente, até porque de repente você também já vai estar numa outra situação? É, eu acho que assim, da parte técnica, sempre tem que melhorar. A gente sempre precisa buscar o melhor. A gente não pode ficar na mesma coisa. E, pô, enterrada, o topo, acho que esse é o reflexo do que o time tava fazendo. Então não são méritos meus, é mérito da equipe toda. Isso, e voltando até pro assunto da defesa, o David já estreou hoje, teve uma boa atuação, principalmente na defesa, no final também as bolas começaram a cair, teve uma atuação com 15 pontos, mas se empenhou muito na defesa, a gente viu muito aguerrido roubando várias bolas. O que que você achou da equipe como toda, esse é o primeiro jogo, do próprio NBC, o que que você achou de interessante? Fala um pouco pra gente sobre você e sobre a sua entrada na equipe, no caso. Eu achei bastante interessante, como eu não conhecia a equipe, eu tentei entrar e, tipo, eu conheci algumas, o Alvaro, o Alain, atacar. Então, tipo, eu vou entrar e vou defender e fazer o básico, como eu não conhecia, tinha acabado de chegar na equipe, não sei como funciona o sistema de jogo aqui na Liga da Baixada. Tentei me encaixar o máximo possível. É, e também, pela sua própria função, você ficou muito tempo fazendo o número um com o Nicolas, né, oscilando ali na armação. Então, você praticamente trabalhou um pouco mais pro conjunto, até pra pegar esse entrosamento. Isso, isso. E você projeta de mais algumas, até pro Alvaro, pra vocês, hoje você tá estreando, projeta de vir mais algumas peças pra equipe também, do campeonato é longo, na realidade. A gente tá tentando aí trazer mais algumas peças, vamos tentar conversar, eles conversaram comigo, aí eu tentei vir agora. E, como a gente joga outros campeonatos paralelos, a gente tá tentando trazer outras galeras também, mas até que a gente consegue. Senhor, parabéns, João João, pela vitória aí. E vamos aguardar as próximas rodadas agora pra ver o desempenho que o campeonato tá desenrolando cada vez mais. Obrigado. Parabéns ao MBC também, até a próxima, estamos dividindo hoje, mas a competição, muito bacana, né, a estrutura, tá tudo ok. Então, parabéns lá. A gente agradece aí pela participação do Alvaro. E até a próxima. Valeu. Beijo, Patrícia. Valeu.